Jornalista não se intimida e crava palpite para jogo de volta entre Fortaleza e Deportivo Maldonado. Veja vídeo. E os times uruguaios, eles são. Eles são aguerredos, eles sabem jogar Copa Libertadores. Uruguai, como país, é campeão do mundo. Não é qualquer país. Porque eles jogam, eles brigam, eles sabem jogar. O jogo aéreo deles é muito pesado. Então, agora trouxe para casa. Trouxe a decisão para casa. Eu acho que, sei lá, talvez um... O importante era chegar vivo, né? Um 70 a 30, por favor do Fortaleza, eu diria. Com certeza. O Thiago Galhardo, que ontem não teve inspirado, mas é o artilheiro, está fazendo gols. Eu fico muito confiante. Fico com você aí. 80 a 20. É Libertadores, há de se tomar cuidado. Ok, 70 a 30. Mas a chance do Fortaleza passar, para mim, continua enorme. E agora eu não temo não essa volta aí. Castelão, imagina aqueles mosaicos que a torcida faz. Como é que... Aquela energia que passa. O Fortaleza vai atropelar. Antes do jogo contra o Maldonado, você vai ver aqui o Fortaleza.